Eu sei, eu sinto que alguma coisa em mim mudou O que eu vivi com você ainda não acabou Eu sei que eu não vou ficar te esperando outra vez Não vou voltar atrás, quero que você entenda Eu não te quero mais Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo de me arrepender Talvez seja melhor que isso seja assim Se um dia tem início, amanhã será o fim Não quero mais sofrer, não dependo de você Você vai se arrepender De tudo que me fez Daquela vez, se lembrar Você já teve o seu lugar Não deu valor, agora perdeu E não adianta mais chorar Você se lembra de tudo que eu fiz Pra te ter ao meu lado Sinto lhe dizer, mas agora você faz Parece do meu passado Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo de me arrepender Talvez seja melhor que isso seja assim Se um dia tem início, amanhã será o fim Não quero mais sofrer, não dependo de você Você vai se arrepender Já fiz de tudo por nós dois Mas não adiantou Em si nada mudou Desde hoje não quero mais sofrer Porque eu não amo mais você Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo de me arrepender Talvez seja melhor que isso seja assim Se um dia tem início, amanhã será o fim Não quero mais sofrer, não dependo de você Você vai se arrepender Eu tenho muito medo de me arrepender De tudo que me fez Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo de me arrepender Talvez seja melhor que isso seja assim Se um dia tem início, amanhã será o fim Não quero mais sofrer, não dependo de você Você vai se arrepender E eu sei, eu sinto Que alguma coisa em mim mudou